Oração de cura de Santa Luzia Tracemos sobre nós o sinal da Santa Cruz, pois estamos todos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Santa Luzia, que manifestaste a fé e a confiança em Deus, mesmo tendo passado por um grande sofrimento. Ajudai-me a não duvidar da proteção divina. Defendei-me da cegueira, não somente física, mas também espiritual, e atendei este meu pedido. Feche seus olhos, irmãos e irmãs, e peça a Tua graça. Conservai a luz dos meus olhos, para que eu tenha força para mantê-los sempre abertos, para a verdade, para a justiça, e para que eu possa contemplar as maravilhas do Universo, o brilho do sol e o sorriso das crianças. Ó minha querida Santa Luzia, agradeço-te por teres ouvido a minha súplica. Por Jesus Cristo, meu irmão e amigo, na unidade do Espírito Santo. Amém. Santa Luzia, rogai por nós que recorremos a vós. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Estivemos todos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se você gosta do nosso canal e dos nossos vídeos, compartilhe-os nas suas redes sociais. Indique o nosso canal para os seus parentes e amigos. Assim você estará evangelizando e ajudará o nosso canal a crescer.